Bom dia pra você, agora são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. Na madrugada de hoje, uma agência bancária na zona centro-sul da capital foi furtada. A repórter Marquinhos Pereira traz as informações. Isso mesmo, a agência é essa que fica na esquina da rua João Valério com a avenida de Jauma Batista. Por volta de 3 horas da manhã, um homem teria entrado pela porta da frente e não precisou arrombar. A Polícia Federal investiga como ele conseguiu fazer isso. Não há vigilante à noite e a agência não funcionou nas primeiras horas dessa manhã. A Polícia Federal é quem investiga esse crime e as imagens das câmeras de segurança devem identificar quem é esse bandido. Olha, a informação que se tem até então é de que ele levou apenas dois computadores. Marquinhos Pereira, para o Boletim Tempo. Obrigada Marquinhos. Em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, a população comemorou o período das chuvas, porque o clima pode ajudar no turismo e na produção rural. Na Corredeira do Urubuí, principal balneário de Presidente Figueiredo, o volume de água aumentou devido às constantes chuvas na região. Bom para quem visita a cidade, que aproveita para levar uma lembrança para casa. Eu fiquei impressionado com o tamanho e a quantidade de água, essa força toda e realmente estou maravilhado com tudo isso. Quem chegava no município há cerca de uma semana encontrava a corredeira totalmente seca. Bastou três dias de chuva para a corredeira ficar assim, totalmente cheia. Os banhistas um pouco eufóricos, às vezes tomados pela bebida, acabam aqui indo na corda da molecada, que é nativa aqui da área, e acabam acontecendo alguns acidentes. Então o que a gente recomenda é que você só observe, porque a molecada é mansa aí, e procure a área onde a corredeira está mais fraca. Na comunidade do Rumo Certo, que fica a 165 quilômetros de Manaus, as águas começaram a subir. Mesmo assim, não é o suficiente para quem vive na cacaia, como é conhecido o lago da comunidade. Mas ainda dá para colher o pouco que se produz. Agora nesse verãozão que deu aí, estava ruim. Uma xixe e uma macaxeira que a gente plantemos lá não nasceu não. Morreu tudo. Mas agora com essa chuva que a gente plantemos, já melhorou, já veio, está nascendo. Por onde passava o lago, agora as embarcações dividem espaço com o capim verde devido às chuvas. O tempo formado significa que vem mais chuvas por aí, e os moradores comemoram. Aqui na comunidade é realizada uma das etapas do torneio de pesca esportiva do Amazonas. Mas devido à herteagem, este ano não houve competição. Com a chuva nos últimos dias, a esperança é que o turismo de pesca volte. A gente está nessa expectativa, porque aqui tudo gera alguma forma de renda para o povo, né? As festas das piranhas, as festas do Tucunaré em Balbina, que aqui também tinha uma etapa, o escoamento da produção. Tem muita isca, muita piaba, que é o alimento do Tucunaré. E eles estão começando a aparecer agora, devido à enchente, eles estão chegando aqui para a nossa área que a gente pesca. No lago do Rumo Certo, existem mais de duas mil ilhas habitadas. Muitos que abandonaram, aos poucos estão voltando. E no Natal, uma família manauense comemorou o nascimento do primeiro filho. Foi exatamente meia-noite e meia do dia 25 de dezembro. Pesando 3 quilos e com 49 centímetros, Cauã Henrique foi o primeiro bebê do Natal. Ele nasceu à meia-noite e meia do dia 25, na maternidade Dona Lindu. Ele é o primeiro filho de Samile, que com 18 anos, diz que se sente abençoada por esse presente natalino. Ninguém esperava, a gente esperava o final do mês. Aí veio, dia 25. E agora então, esse foi o teu presente de Natal, né? Foi o meu presente de Natal. Toda a família estava reunida na casa de familiares para comemorar o Natal. Foi quando Samile teve as contrações e foi levada para a maternidade. Dona Marineide, avó do pequeno Cauã, fez questão de acompanhar todo o parto da filha. Ele é o primeiro netinho dela. Não esperava, né? Eu realmente estava toda preparada para passar o Natal na casa da minha irmã. Mas como ele veio, eu estou muito feliz mesmo. Muito, muito, muito. O nascimento dele trouxe esperança e alegria para os familiares, mas também para a equipe da maternidade que participou do parto. Foi um pouco difícil porque, como era o primeiro bebê dela, e ela às vezes relaxava, então as contrações, quando vinham, ela colocava força. E quando relaxava, ela... E eu participei agora, o mais emocionante mesmo, foi no momento que o bebê nasceu e que ela... a primeira palavra dela foi, obrigado, Senhor. Cauã já tomou as primeiras vacinas, fez exames e logo vai para casa conhecer o resto dos familiares. Nesse domingo, um grupo de voluntários levou alegria a mais de mil crianças da Zona Leste de Manaus. São os Amigos do Papai Noel. Amigos do Papai Noel. É assim que 150 voluntários são chamados na época de Natal. E o motivo? Eles levam a alegria para a criançada. A primeira comunidade que eles visitaram foi no Zumbi, Zona Leste da cidade. Aqui as crianças fizeram a festa e ganharam presentes de Natal. Eu ganhei o carro com o dinossauro. O que tu ganhou hoje aqui? Uma boneca. Tu queria uma boneca mesmo? Tatiane também foi receber o grupo de voluntários e foi garantir o presente da filha de cinco meses. É uma alegria, que faz muito tempo que não vem brinquedo para cá e tem muita criança que fica triste, que não ganha brinquedo. Amélia fez questão de levar o filho dela e deixar o Natal dele mais animado. Uma alegria tão grande de receber eles. As crianças ficam mais felizes. Mais felizes, sim. A ideia da campanha surgiu quando quatro amigos resolveram comemorar um Natal diferente. Eles juntaram as economias, compraram brinquedos e chamaram outras pessoas para ajudar. Hoje os voluntários se preparam o ano inteiro para arrecadar os presentes para as crianças. Acabou a campanha, a gente já começa a planejar o ano seguinte, eventos para arrecadar recursos, pessoas que vão dar contribuições periódicas e assim a campanha vai indo. O grupo já existe há 18 anos e durante essa trajetória eles já distribuíram mais de 150 mil brinquedos. Este ano eles escolheram quatro comunidades da Zona Leste para visitar. Mais de mil crianças foram presenteadas por eles. E no meio dessa festa toda, é claro que não poderia faltar ele, o bom velhinho. Tinha visto o Papai Noel bem despertinho antes? Não. E aí, o que tu achas? Obrigado, Brunel. Legal. As crianças são tímidas para falar, mas elas sabem mesmo é se expressar através do abraço. E é com o Papai Noel que elas ficam encantadas e nessa imagem o amor transborda. É muito gostoso esse abraço, esse sorriso infantil das crianças, não só das crianças, mas dos adultos. De ver, às vezes as crianças ficam olhando, sem aquele olho brilhando, o Papai Noel chama, eles vêm e dão o abraço. É gratificante, né? Para nós e para eles também, que é a primeira vez que eles veem o Papai Noel assim de tão perto. Mas se engana quem pensa que são só os pais e as crianças que ficam encantados com essa ação. Geraldo é um dos voluntários. Ele já está no projeto há 14 anos. Ver o sorriso deles, uma pessoa que pouco tem condições, e a gente levar isso a eles, para que a gente pode ajudar, é muito bom. Faz muito bom ao ego. A missão desses voluntários é levar o sorriso e a magia do Natal para essas pessoas, sejam crianças ou adultos. Eles querem mesmo é ver o sorriso estampado no rosto de cada um. Ainda no fim de semana, mais de mil fiéis participaram da missa de Natal na Igreja da Matriz, no centro da capital. A missa na Catedral Nossa Senhora da Conceição foi um momento de agradecimento para os fiéis, junto com os familiares. Preferi trazer, convidá-las para pegar a bênção, assim, para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Veio bastante para agradecer, entendeu, pelo ano, todas as conquistas que a gente tem, né, e pedir a Deus muita misericórdia. A celebração do nascimento do Menino Jesus é um dos momentos mais importantes da igreja. Os fiéis fazem um resgate do verdadeiro sentido natalino. A gente sempre esquece o principal, né, o aniversariante, né, que é o Cristo, né, e tal. Só quer saber das comemorações, o principal de tudo, né, passa despercebido. Rodrigo é de Capiranga e veio passar o Natal com a família em Manaus. Mas depois da comemoração, ele aproveitou para ir à missa. Tem gente que não sabe o verdadeiro sentido do Natal, né, e nós viemos celebrar esse momento especial que é o Natal, o nascimento de Jesus, né. O verdadeiro significado do Natal é o amor de Cristo, por isso os fiéis fazem questão de participar da tradicional missa natalina. Cerca de 1.500 pessoas passaram nas três missas que tiveram aqui na Catedral. Celebrar o Natal é celebrar essa certeza. Deus entrou na nossa história para caminhar conosco, porque Ele quis ficar muito perto de nós. Porque quem ama quer ficar perto. Nesse domingo também houve celebrações de Natal em outras igrejas católicas da cidade. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. O Boletim Tempo Manhã.